De volta com o Cidade Alerta, Santa Catarina, 6h25, cadê ele? Deixa eu ver. Estevam Limana, e daqui a pouco voltamos com o Vinícius Sigles com outras informações do Sul, mas primeiro o Limana fala pra gente mais detalhes do caso do sujeito que tirou a vida da mulher e do filho de três meses em Blumenau, porque a defesa dele divulgou novos detalhes em entrevista concedida pra quem, o Estevam Limana? Foi pra nossa equipe, aí você tem mais detalhes do que falou a defesa? Então, por favor, nos contem. Uma ótima noite de sexta-feira, a informação ao vivo é contigo. Foi pra nossa equipe da TV Record, Zanotto. Uma boa noite pra você, uma boa noite pra todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta, Santa Catarina. Então, as informações foram repassadas por um estagiário do escritório de advocacia que defende o Kelber Pereira deste crime. O estagiário afirmou pra nossa reportagem que o próprio Kelber procurou o escritório de advocacia e disse que teve uma discussão acalorada com a Jéssica minutos antes de cometer o crime e que ele estava, né, embriagado e também havia utilizado drogas antes de fazer, de ter cometido esses dois crimes, né, o assassinato do filho e da companheira dele. Ele disse ainda que depois disso sumiu e voltou a realizar o contato e que os advogados conseguiram convencê-lo de entregar a criança aos avós paternos, porque ele não queria entregar. O outro filho do casal, o Caleb, né, que tem apenas três anos. Ele disse, então, que a advocacia conseguiu conversar com o Kelber e ele entregou em um ponto, é um ponto estratégico, né, se combinaram uma localidade pra entregar a criança, a criança foi entregue aos avós paternos. Só que toda essa situação também tem gerado um ruído, Zanotto, porque os pais da Jéssica que moram aqui em Blumenau estavam já com o pedido de guarda da criança, né, após o crime. Durante o velório da Jéssica e do filho, eles ficaram sabendo que uma liminar, por meio de uma liminar, lá o juízo de Minas Gerais fez com que a guarda do menino fosse transferido para os familiares que estavam em Minas Gerais. Toda a família aqui de Blumenau ficou bastante aterrorizada com essa situação porque eles esperavam, né, que a criança voltasse pra cá, porque já havia morado por um bom tempo aqui em Blumenau junto com os avós maternos e que aqui seria o lugar pra lhe crescer e também servir como uma força de motivação pra que a família pudesse continuar vivendo e superasse essa dor. Agora, a defesa da família blumenauense está entrando com um pedido de recurso na Justiça para tentar reverter essa situação, Zanotto. É, porque é um caso que dificilmente esperamos assim que venha a acontecer novamente, uma situação tão trágica como essa, mas que gera essa dúvida, né, Olimana? Por quê? Eu acredito que o Ministério Público, a Justiça no Estado de Minas Gerais, com a intenção de proteger a criança, deixa então a guarda com os pais paternos. Mas a criança morou a vida inteira lá em Blumenau, né, desses três anos foi criada, teve a proximidade, pelo menos as informações que nós temos, com a família da mãe, né, porque as duas famílias são vítimas. A família dele também é vítima, né, que perde o bebezinho de três meses, o netinho, tem o filho preso e tem a Nora, a vida que não volta mais. Agora, nesse caso, eu fico pensando qual vai ser o entendimento da... Quem define, na verdade, essa é a minha dúvida, Olimana. Porque nós temos a jurisdição lá de Minas Gerais e nós temos a Justiça, a vara da criança e da adolescência, aqui de Santa Catarina. E será que eles trocam informações? Porque na polícia nós sabemos que é assim que funciona. A polícia aqui do nosso Estado tem uma ótima relação com policiais de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, os estados que estão aqui mais próximos da gente, diariamente. Tanto que essa prisão dele, né, Olimana, acontece justamente com essa troca de informação imediata da Polícia Civil lá de Blumenau com o pessoal lá de São Paulo, do interior, onde ele foi preso. E agora, na questão da guarda da criança, quem define? O juizado lá do Estado, né, a criança foi deixada pelo pai? A Justiça aqui em Santa Catarina? Eu confesso que não sei, não faço nem ideia. A gente tem que buscar essa informação para trazer na próxima segunda-feira para ter esse entendimento. Ou você tem mais detalhes aí, Olimana? É, é isso, Zanotto. A gente tentou fazer contato com o Ministério Público de Minas Gerais, com o Tribunal de Justiça lá do Estado mineiro também. Não tivemos um retorno até este momento. E uma coisa que chama a atenção, Zanotto, que o Rogério Balocchi, que é o pai e avô das vítimas, ele disse que o menino, né, o Caleb, que tem 3 anos de idade, ele tinha, inclusive, é um quarto, todo o quarto era dele aqui, com os móveis dele, com a decoração, que ele morou muito tempo aqui, que ficou somente 3 meses com os avós paternos, um tempo que a família foi morar lá em Minas Gerais, mas que retornou para cá. Então, é o que a gente enxerga de mais óbvio, mas a situação não é essa, e por isso, a família aqui de Blumenau está entrando na Justiça com o pedido de recurso para tentar reverter a situação, Zanotto. Certo, Estevam Limana.